Oi gente, estou aqui com o recebido da Kira em Nova Pet Calma Kira, ai 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 O que é isso? Então a gente chegou recebido da Kira em Nova Pet Vamos tirar o que ele está falando Acho que eu vou escondido aqui Corta, corta, corta Não abriu o que eu quero dizer, é oito cortes E tem dois É essa, é dois Kira Toma 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 Tá bom, puta Não, não pode não ver Não pode Agora Aquela era doze Agora é Sique e osso Ai ai Não abriu Não pode não ver esse momento Acho que é osso Ah, com osso Com osso Com osso de comida Com osso de comida É ozinho Sabor É vegetais Carne aqui ó magia atenção aqui ó aqui ó aqui ó ó tá agora esse último aqui que é pequeno aqui e o último aqui parece que é de um é um só um sacinho de um tirar fica agora é gigante agora vai pode morrer pode mordeu conseguiu tá um gigante dog esse aqui depois ele vai comer e ele come de gostoso de todos gratidão aí de nova pet pra né essa surpresa pra porque é a primeira recebida que ela ganha muita coisa é 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 Obrigado.